Boa tarde a todos. Obrigado. Vou passar os seguintes minutos, não é? Contar um pouquinho a minha experiência, a minha história, não é? Nem todo mundo me conhece, não é? De onde eu vim, não é? Como é que eu cresci, como foi a minha vivência, o que é que eu fiz, o que é que eu tenho estado a fazer, não é? Para chegar onde estou. Na verdade, há pouco estava a lembrar, não é? Um dos meus trabalhos que eu fiz foi a criação de um... O primeiro trabalho que eu fiz e fui pago, com a criação de um logotipo, já fiz vários. Um dos mais conhecidos, por exemplo, foi o logotipo da Polícia Nacional, o logotipo, a bandeira, a Standard, a Standard. O primeiro que fiz foi para uma empresa de informática, combinamos 20 mil escudos, isso há 10 anos atrás, não é? E uma empresa que ainda existe, utilizou esse logotipo, e no final foi todo entusiasmado para receber os 20 mil escudos, e o senhor disse, 20 conto? 20 conto para quê? 10 conto que chegou? E o senhor só deu-me 10 mil escudos. E fui sair, não é? Para não levarem, então, receber 5 mil escudos. Na verdade, isso para mostrar que realmente existe todo um percurso, não é? Por detrás. O que é o sucesso? Vou começar contando uma pequena história do João. João era uma pequena criança, tinha 8 anos, não é? Estava na loja com a avó. Enquanto a avó comprou bilhetes, não é? De loteria, e estava raspá-los, e o João disse à avó, avó, podes me arranjar um bilhete? Como a avó estava de bom humor naquele dia, disse, ok, toma. E o João, João, com a felicidade dele, ele conseguiu ganhar com esse único bilhete, que custava 1 dólar, ganhou 200 dólares. Todo contente, o João foi, comprou uma bicicleta, colocou na porta da casa e roubaram a bicicleta. Obviamente, tudo que é fácil, vai mais fácil ainda, às vezes, não é? E, para o final do ano, a família do João disse, João, este ano, como tu portaste bem, não é? No final do ano, vamos te dar 200 dólares e podes comprar o que tu quiseres com os 200 dólares. Então, chegou o Natal e o João, todo contente, e o João disse, epá, se na altura, com 1 dólar, eu consigo ganhar 200 dólares, com 200 dólares, posso faturar muito dinheiro, não é? Então, o João foi, e como a família já tinha prometido que ele podia fazer o que quisesse com o dinheiro, comprou 200 dólares de scratch ticket, não é? E, um a um, foi raspando, um a um, foi raspando, e no final, só conseguiu fazer 15 dólares. Isso, ele e o João aprendem uma das grandes lições, a primeira grande lição da vida dele, não é? O sucesso nada tem a ver com sorte, o sucesso nada tem a ver com loteria. Na verdade, é todo o percurso que nós fazemos, não é? Se formos ver para os grandes homens, homens que nós conhecemos, grandes projetos, grandes marcas, sempre eles tentam se superar, não é? Sempre há um grande projeto, à frente, sempre tentam fazer mais. Mas, infelizmente, o que a sociedade nos ensina, o que nós vemos estampado nas revistas, é o artista que hoje lançou um hit, e no dia seguinte já é um superstar, não é? É uma senhora linda, uma miúda gira, que está no café, e depois, ao sair do café, encontra com um príncipe encantado. É o que nos é ensinado, na verdade. Mas, às vezes, o mais importante não é onde nós pretendemos chegar, mas é toda a caminhada. Ok? O que faz de nós, e muitas vezes as pessoas não sabem todo o desafio que nós enfrentamos na vida, e enfrentamos hoje, todos os dias. Na verdade, a única diferença, quando as pessoas... Então, pá, estás a ter sucesso. Muito pelo contrário. Os meus gigantes é que são maiores. Os desafios é que são maiores. É só isso, não há outra diferença. E, obviamente, nós vamos alcançando. Mas, uma outra coisa também que eu aprendi, ao longo desses anos, é que, muitas vezes, nós devemos valorizar, hoje, o que nós temos. Porque a vida é uma constante busca, não é? E nós, como seres humanos, às vezes, enfrentamos a crise existencial. Podemos ter dinheiro, sucesso, poder, fama, mas, muitas vezes, sempre nos sentimos sós, vazios, não é? E, como eu disse, o mais importante é a caminhada que nós traçamos. Recuremos. Como eu disse, o sucesso não tem nada a ver com loteria ou com a sorte. Mas, qual é o segredo do sucesso? Ou, qual é o segredo da felicidade? Vou-vos contar o segredo da vida e ficamos por aqui. Ok? Ainda acho que falta mais um orador. Havia, numa pequena vila, muito pacata, um pescador, e chegou um turista americano. E ele estava ali, deitado, na espreguiçadeira, e o turista perguntou ao senhor, então, o que é que tu estás a fazer aqui? Todos os teus colegas a trabalharem e tu estás aqui a descansar. Ainda são duas da tarde. Epa, não, eu fui, já pesquei, não é? Pesquei alguns peixes, coloquei na mesa, a minha família já comeu, mandei os filhos para a escola, e eu estou aqui, não é? A descansar um pouquinho. E o turista, epa, por que não continuaste a pescar? E o pescador disse, mas pescar mais peixes, para quê? Não, se tu pescares mais peixes, em vez de estares amanhã com uma vara, a pescar pequenos peixes, pouca quantidade, podes comprar um barco e podes ir mais longe. E já todos sabemos, em mares mais longe, não é mais profundas, peixes maiores. Mas por que é que eu preciso de um barco? Responde o pescador, epa, se tu hoje conseguires um barco, um bote, amanhã pescas mais peixes, vendes mais, ganhas mais dinheiro, e consegues colocar um motor no barco. E vais ainda mais longe e peixes maiores. Mas por que é que eu preciso de um barco com motor? Retorque o pescador. Epa, amanhã consegues comprar vários barcos, comprando vários barcos, por exemplo, podes deixar esse negócio de peixes e começas a atravessar os turistas que vêm para a vila, não é? De um lado para o outro, de um lado para o outro do rio, não é? E deixas essa cena de ser pescador. Mas por que é que eu preciso de comprar um iate para fazer isso? Epa, estou com um iate, amanhã arranjas mais iates, e em vez de estares a passar só pessoas, compras aqueles maiores, e começas a passar pessoas e carros e bens para o outro lado do rio. Mas por que é que eu preciso de tudo isso? Epa, se tu fizeres isso, eu te garanto que daqui a 30 ou 40 anos vais poder comprar um transatlântico, vais ter cerca de 2 mil pessoas a trabalharem por ti, para ti, não é? E podes descansar. E o pescador, olhando para o turista americano, disse, epa, não é isso que eu estou a fazer neste momento? Esse é o segredo da vida, não é? Às vezes passamos 10, 20, 30 anos a correr atrás de coisas, porque no final, na verdade, queremos é o quê? Felicidade, descanso, poder oferecer uma vida melhor aos nossos familiares, aos nossos filhos, não é? Outra coisa importante, o Mark Twain disse uma vez que os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nós nascemos, não é? E o dia em que você descobre o porquê. Uma coisa que me marcou muito, que eu comecei a descobrir o meu propósito, se assim eu posso dizer, na vida, foi quando eu li o livro de Sonho Alto, de Ben Carson, que estive na Igreja Adventista. Eu me lembro que com 12, acho que com 12, 11 anos, li esse livro. Devorei o livro numa noite só. E no dia seguinte, e Ben Carson na altura, todos sabemos, ele há pouco tempo, não é? Concurveu para ser o presidente dos Estados Unidos, e hoje em dia é um dos, posso dizer, ministro da área de saúde nos Estados Unidos, não é? Um homem de confiança do Trump. E basicamente o livro, ele, o precursor dele, foi uma criança que era um dos piores na turma dele. A mãe exigiu dele que ele estudasse, que ele lesse muitos livros, devorava, tinha um desafio de cerca de 5 livros por semana, que ele tinha que ler. Ficava na universidade, na livraria. Depois tornou-se o melhor da sala, o melhor da high school, universidade, e ele foi o primeiro médico, o primeiro neurocirurgião, que efetou uma cirurgia com sucesso em 100 meses. E ali, obviamente, eu disse, epá, eu já sei o que eu quero ser. E a mudança também aconteceu numa altura que eu estive nos Estados Unidos, e quando eu cheguei na altura, ainda foi antes do 11 de setembro, ainda o voo era via New York, depois tínhamos que percorrer New York até Brockton, três horas de autocarro. E no caminho, eu via nas montras, quando entrávamos dentro de algumas cidades, vilas, os preços dos computadores, 300 dólares, 400 dólares, e o meu primeiro computador, quando eu comprei o meu primeiro computador, o meu pai funcionava o público, a empresa estava a vender os computadores usados, comprei pelo preço de 30 mil escudos um computador usado com mais de 10 anos. Então, achei aquilo, epá, aqui vendem computadores novos, marca HP, 30 mil escudos, 299, fiquei fascinado, e intrigado com aquilo, epá, realmente aqui há mais oportunidades. E na altura tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, hoje em dia toda a minha família vive nos Estados Unidos. Mas na altura logo surgiu algo dentro de mim, ainda com 14, 15 anos, e decidi, epá, não, a minha família insistiu, os meus tios, epá, fica cá, consegue estudar, é mais fácil ficar nos Estados Unidos. E obviamente, são pessoas que já passaram 20 anos, eu tinha tios, por exemplo, tios avós, 20 anos, sem vir para Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde é que eu tenho carro. Quando saíram não havia carro, não é? Cabo Verde tem luz, não, Cabo Verde é que eu tenho luz. Mas eu na altura realmente disse, epá, vou regressar a Cabo Verde, e com 18 anos abri a minha primeira empresa na área de informática, fui uma das primeiras pessoas, ou a primeira empresa que trouxe, por exemplo, VoIP, na cidade da praia, não é? Que mudou muita coisa. E após isso, obviamente, passei pela parte, comecei a ter experiência na parte da televisão, quando cheguei dos Estados Unidos, lançamos na altura Tiver, estava em fase experimental, estava fechado, relançamos o canal, fui um dos diretores do canal televisivo, relançamos o canal, e durante três anos fui produtor, fui realizador, e na altura, a minha primeira experiência foi com um programa Jogos de Números, do qual eu era o apresentador, o editor, gravava no coma, aqui, não é? Um fundo verde, punha a câmera a gravar, corria, falava, dava a minha deixa, depois ia editar esse material e colocava o conteúdo no ar, ok? E foi um dos meus programas, Acredito em Cabo Verde, que fazia o uso do serviço de valor acrescentado, as pessoas tinham que ligar, não é? Fazer uma chamada e podiam ganhar um prémio. Como eu já tinha empresa, obviamente, ficou difícil conjugar as duas coisas, não é? O meu objetivo eram outros, trabalhei durante três, quatro anos na estação, e decidi, epa, vou me dedicar a 100%. Isso tem a ver, muitas vezes, com o conselho que eu dou às pessoas. Muitas vezes nós queremos atingir o sucesso, ou queremos atingir os objetivos hoje, ok? Mas muitas vezes, esquecemos que nós temos, obviamente, há coisas que nós temos que sacrificar. Eu, ao longo do meu percurso, já sacrifiquei a minha saúde, já tive três úlceras do ordenais, por causa de trabalhar muito, já me deram um ano de vida. Lembro-me da vez que eu lancei o Vencedor, que é um programa do tipo, quem quer ser milionário? Quando lançamos esse programa no ar, também tive problemas, um abscesso hepático, eu que nem me bebo, por causa do estresse. E muitas vezes nós temos que abdicar de coisas, da família, do tempo que passamos com os nossos filhos, com a família em casa, com os amigos, para nos dedicarmos a projetos. Muitas vezes temos que nos sacrificar mesmo. E lançamos na altura o Vencedor, há cinco anos atrás, lançamos dois canais de televisão, a Green Sport e a Música TV, que são canais temáticos. Este ano vão entrar os dois dentro da grelha da programação da ZAP Angola e ZAP Moçambique. O objetivo é poder levar o conteúdo, toda a nossa cultura africana, capo-veridiana em particular, para fora. Lançamos também o primeiro reality show a nível dos baló, para a Caça do Líder, do tipo Big Brother. Na verdade, foi com esse projeto que me levou, esse reality show, que depois me levou para Angola. Há quatro anos atrás, abrimos uma empresa em Angola, a Green Studio em Angola, e na altura assinamos um contrato com a ZAP TV para a produção de conteúdo em Moçambique. Em Angola, foi gravado na verdade em Santo Tomé, o piloto. E depois, nisso tudo, obviamente, nós notamos, eu notei pessoalmente, que uma das coisas que vai mudar o futuro com grande impacto são os conteúdos. Não é costume mudar sempre esse exemplo. Por exemplo, se eu tiver dois telemóveis, oferecer o telemóvel ao Ministro Abrão e ir para Santa Luzia. O iPhone 2, 3, que é um modelo já que não existe, ninguém tem hoje em dia, e o iPhone X. Só que acontece que no iPhone 3 tens o Viber da Vida, o WhatsApp da Vida, o Facebook da Vida. E no iPhone X, que é o topo de gama, não é? Todas as especificações e tudo, não tem nenhum de esses aplicativos. Qual é que escolhias para levar para Santa Luzia? O que tem os aplicativos, consegue comunicar. Então, o mais importante são os conteúdos. Às vezes, a tecnologia só serve de túnel, não é? De meio para passarmos os conteúdos. E nos últimos anos, nós temos apostado muito em conteúdos. Esse foi no ano passado, realizamos em dezembro, em Cabo Verde, a maior luta de boxe africana. O título, o peso pesado de boxe africano cá em Cabo Verde, com um marroquino e um congolês. E o maior feito não foi só a dimensão da luta, mas sim, porque essa luta nós conseguimos resolver um dos grandes desafios dos negócios, que é o acesso ao mercado. Todos nós sabemos que o mercado cabreano é pequeno, não é? Fazer uma luta que custa 16 mil contos e encher o gímena desportivo com 3 mil pessoas por 200 escudos, obviamente, não faz sentido. Mas o nosso objetivo era poder pegar nesse conteúdo, mas produzir um conteúdo que seja premium, de qualidade top, qualquer pessoa no mundo pudesse comprar e vendê-la ao mundo. E nós conseguimos assinar com a In-Demand, que é a mesma empresa, a empresa número 1 no mundo de venda de conteúdos pay-per-view e on-demand, que é a mesma empresa, todos ouviram falar, por exemplo, da luta do Conor McGregor e o Floyd, não é? A mesma empresa, ensinamos com eles e conseguimos transmitir esse conteúdo, esse conteúdo estava disponível para 62 milhões de casas em todos os Estados Unidos, em todo o Canadá, em todo o Caribe. E foi, nós conseguimos abrir a porta e hoje em dia, por exemplo, nós queremos produzir, transmitir um evento a partir de Cabo Verde para o mundo, é fácil, já temos essa relação, esse contrato, esse caminho já criado, não é? Resolvemos essa questão de conteúdos. E também no mesmo evento conseguimos trazer para Cabo Verde, o príncipe de Bahrein que na altura deslocou-se a Cabo Verde e gastou um milhão de dólares com a sua viagem, trouxe um avião que nem a trava na cidade da praia, não é? Com todo o seu palácio, 40 e tal pessoas, não é? Só para virem ver conteúdo, ok? Virem ver uma luta de boxe, não é? E teve muito, teve muito, muito impacto. Muitas vezes é por vidas de nossas próprias narrativas que construímos principalmente uma versão de nós mesmos no mundo. Isso é muito importante. O que acontece hoje em dia em relação à África, o que motiva é que muitas vezes não somos nós a contar a nossa história. Por exemplo, todos nós, todos os dias, ouvimos histórias horríveis, terríveis, que vêm dos Estados Unidos. Mas todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Não é? Todos os dias. Mas muitas vezes não acontece o mesmo em relação à África. Por quê? Porque muitas vezes não somos nós, ok? Os criadores da nossa própria história, os contadores. quando somos nós, nós entendemos o problema e comunicamos no sentido de resolvermos esse problema. Por isso que é importante nós sermos nós. É um trabalho que depende não só dos produtores de conteúdo, cinema, música, dos jornalistas também, a maneira como nós contamos a nossa própria história. por isso que nós nesse momento o meu enfoque principal é criar toda a capacidade a nível em Cabo Verde, a nível africano. Nós podemos criar conteúdos de qualidade. Por exemplo, essa luta de boxe nos Estados Unidos é o mercado mais difícil para vender boxe. Por isso que nós optamos pela realização de um evento peso pesado de boxe africano. E com esse evento esteve cá no evento o vice-presidente da União Africana de Boxe que por acaso o presidente da União Africana de Boxe que por acaso é o vice-presidente da WBC que é um dos maiores organismos de boxe no mundo. E eles nos convidaram para nós realizarmos uma luta já de título mundial em Cabo Verde. E hoje em dia um dos desafios que nós temos todos nós já passamos por exemplo é o acesso à informação que é um direito universal. Acho que todos nós já passamos por isso. Tentamos abrir um conteúdo no YouTube e diz esse conteúdo não está disponível no teu país. Vamos ao iTunes queremos comprar uma música eu tenho dinheiro para pagar tem um cartão de crédito mas muitas vezes esse conteúdo não está disponível para o meu país de origem onde estou inserido por exemplo que muitas vezes acontece em África. É por isso que urge nós os africanos começarmos a criar os nossos próprios conteúdos e contarmos a nossa própria história que ninguém consegue contar de forma igual. A parte disso dos conteúdos importante para a África é a questão das tecnologias. Obviamente a tecnologia está a moldar África. um dos aplicativos que hoje em dia está criado na Uganda nós todos sabemos da dificuldade que os agricultores têm acesso ao crédito bancário. Um dos problemas é que normalmente não tem recorde e o banco pede informações eles não têm reinformações. Existe um aplicativo em Uganda que o agricultor todas as compras do gado do porco da ração efetua através do aplicativo e consegue gravar todas as transações e o banco pega nessas transações e hoje em dia já consegue dar crédito. A tecnologia tem estado a mudar e também há pouco tivemos o testemunho desses jovens brilhantes que estão a lançar Internet of Things a mudar a nossa economia a mudar o nosso país a nossa cidade. E nós há um ano atrás começamos e conhecemos também esse desafio que hoje em dia já há várias iniciativas várias iniciativas no país é o ensino do coding. Formamos cento e tal crianças em coding 40 e tal professores das escolas associadas da Unesco escolas da EBI e há duas semanas por exemplo iniciamos também um programa piloto com a escola Les Alizés estamos a ensinar os miúdos a partir dos 6 7 anos a programarem a criar os seus próprios jogos os seus próprios aplicativos muitas vezes nós ficamos fascinados quando eu vejo por exemplo o meu filho a voar um drone mas eu devia ficar mais satisfeito quando eu vejo o meu filho a criar um drone a pôr um drone a funcionar certo? e como eu disse dei esse exemplo e hoje em dia nós o que eu estou a trabalhar o projeto global que culmina onde culminam todos os canais toda a tecnologia é a construção de um dos grandes centros em Cabo Verde para a África de aglomeração de conteúdos produção de conteúdos de tecnologia no próximo mês estaremos já fomos convidados para estarmos em 3 grandes eventos nos Estados Unidos em África e também em Bruxelas estamos à procura de financiamento para materializar esse projeto eu vejo a questão dos conteúdos da tecnologia de forma integrada vamos começar a atacar pela parte de base que é a questão da qualidade dos conteúdos não é? que muitas vezes em África não há formação e os conteúdos têm menos qualidade por isso nós não encontramos muitos conteúdos na Netflix que sejam africanos queremos formar pessoas nesse campo vai haver uma universidade com dormitório ok? vai haver hotéis onde os artistas podem vir e gravar músicas e ficarem lá dentro um opener feitiado para 15 mil pessoas e obviamente nós queremos a nossa visão de forma compreensiva toda a África há 500 anos atrás Cabo Verde desempenhou um papel importante no mundo não é? todos os escravos todas as mercadorias fluiam da África para o mundo ok? e hoje em dia nós também queremos fazer o mesmo agregar conteúdos valor a esses conteúdos e vender esses conteúdos para o mundo África conta só para 3% de todo o tráfego de internet no mundo toda a África que tem 1 bilhão de pessoas e os especialistas já prevêm que até 2050 a população aumente para mais de 2 bilhões de pessoas então temos o mercado e há 2 meses ou mês atrás nós lançamos esse dispositivo já para terminar que é um dispositivo que foi desenhado totalmente por nós já temos o protótipo já temos o fornecedor pronto para produzir 5 mil 1 milhão 10 milhões de dispositivos é um dispositivo que pode custar a partir dos 15 dólares hoje em dia só 10% das casas em toda a África tem um computador em casa o grande problema às vezes falamos só da questão do custo da internet mas um dos problemas também é o custo dos dispositivos se um computador custa 30 mil escudos e existem famílias pessoas em África que ganham 25 dólares por mês fica impossível nunca vamos chegar lá e esse dispositivo pode custar a partir dos 35 dólares e a grande vantagem é que é um mesmo dispositivo um mesmo dispositivo que funciona como um computador posso acelerar a internet trabalhar no Word no Excel fazer pesquisa os alunos estão em casa a pesquisar eu estou a trabalhar numa folha de cálculo Excel mas também uma setup box estamos a desenvolver de raiz uma plataforma de venda de conteúdos diferente de todas porque normalmente se eu quero desenvolver por exemplo para a Rock ou para a Apple TV se quero ter o meu conteúdo lá dentro tenho que desenvolver um aplicativo que custa 5 mil 10 mil dólares nosso aplicativo consegue criar o teu canal em 5 minutos coloca o teu conteúdo lá dentro já consegues vender para o mundo inteiro e também funciona como um decodificador de televisão digital tudo isso num único dispositivo realmente é disso que a África precisa e eu fico contente quando eu vejo que há várias iniciativas esses jovens que estão a desenvolver aplicativos e realmente nós também precisamos de forma mais macro essas plataformas onde os jovens podem vender os seus conteúdos há uma dificuldade enorme a nível de produtores de conteúdos em África colocar os seus conteúdos lá fora por causa da qualidade por causa do acesso ao financiamento enquanto que um filme nos Estados Unidos é produzido por 200 milhões de dólares na Nigéria na Hollywood que produz até mais filmes a Hollywood na Nigéria produz mais filmes em termos de quantidade produz um filme só com 5 mil dólares como eu disse somos nós que temos que criar a nossa própria narrativa criar as nossas próprias ferramentas deixarmos de não só utilizar tecnologia que é feita lá fora mas que muitas vezes não são práticos como eu consigo comprar um computador que consome 800 watts se existem localidades em Cabo Verde ou em toda a África que sequer têm acesso a energia elétrica então em vez de construir um computador que consome 800 watts eu posso construir esse dispositivo que só consome 10 watts consegue se alimentar com uma pilha 10 watts é mais do que suficiente ok? Temos que ser nós os construtores e sermos nós a contar a nossa própria história Obrigado 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 Obrigado